Olá gente, olha que lindo que eu comprei, tá? Não ganhei não. O meu Samsung Galaxy A20, tá? Tá todo marcadinho porque, né, não tem jeito, mas eu vou comprar a capinha dele. Tem tripla câmera, muito top, né, gente? Tem o flash dele, tá? Esse aqui é o flash. Gente, isso aqui sabe o que que é? É o sensor, tá bom? Digital, é isso mesmo. Muito top, né? Sensor de reconhecimento digital. Falei errado, né? Esse é o sensor de reconhecimento digital. Se quer, irmão, a tampa dele é de prático, tá? E ele é muito lindo. A lateral dele dá no máximo 2 centímetros. Olha só, aqui, ó, é volume, tá? Ele tá bloqueado. Aqui é liga, desliga, tá? Só um botão de liga, desliga. Tem a câmera também, tá? Na frente aqui, tá vendo? Só tem uma câmera aqui. Tá vendo? Tá bloqueado, ó. Ó, bloqueado. Vou meter a mão aqui no sensor, ó, ó, ó. Sente a pressão, gente, aqui, ó. Ó, ó. Cadê? Ah, não, é o outro dedo. Esqueci esse aqui. Ó. Ô, meu Deus, cadê? Ficou uma mão só filmando pra vocês, é difícil, né? Isso. Que coisa mais linda, gente. Já tá no jogo, ó, hein? Tá viciado no jogo. Gente, eu amei, tá? A tela dele é bem grande, tá vendo? Bem grandona, ó. É o celular todo com a tela, ó. É uma televisão, né? Eu achei lindo de morrer. Além disso, gente, olha só. Na parte, ó, na parte da frente, aqui em cima, geralmente fica o quê? A entrada do fone. Não, esse não. Esse é tudo atrás, embaixo, tá? Aqui é o sensor de áudio, né? A entrada de áudio, tá? E o carregador e o fone, tá? A entrada do fone. Tá? Tudo aqui. Tudo aqui embaixo. Muito louco, né? É surreal. E aqui, ó. Aqui você tem a cartão de memória. Peraí. Desfocar. Desfoca. Aqui é a entrada do cartão de memória. E tá difícil, hein, hoje, hein? Isso aqui é o cartão de memória, tá vendo? Isso aí, ó. Muito lindo, né? Cartão de memória e junto também, tá? Com o nosso chipzinho, tá? Tudo aqui é acuprado, ok? Quase errei, hein? Gente, a câmera dele é 8 giga pixel e o flash dele é de LED atrás, tá? Aqui, ó. É de LED. Eita. Desculpa. E a frontal é 5 megapixel, tá ok? Muito lindo, né? Eu tô amando. Tá valendo a pena. Gente, esqueci de falar pra vocês. É dois chips, tá? É dois chips que colocam aqui, tá? É porque eu tô sem a travinha aqui. Aí ia mostrar pra vocês. Cabem dois chips aqui e o cartão de memória, tá? Pra vocês. Gente, e o som dele é fora do normal. Cadê? Deixa eu... Ó, o jogo, ó. Escuta só. Gente, eu tô adorando mesmo. Pra jogar e outra memória dele é muito boa pra jogar, tá? O outro que eu tô filmando pra vocês, a memória dele é muito pouca. E toda hora eu saio do jogo. E esse aqui não, gente. É muito bom. Se eu sair do jogo, vocês vão estar na internet, né? A internet cai. Fora isso, nem pensar. Então, assim, eu tô gostando. E tô escutando o som, sabe? Do jogo. Quando tá no mar. Quando tá, sabe? Eu consigo ouvir tudo. É muito bom, gente. É outro nível, né? Mas tem um celular top, né? Ó. 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 O volume dele não é aqui em cima, não, tá? Que é aqui, ó. Aqui é o começo. É aqui atrás, ó. Aqui embaixo, né? É aqui, ó. Tá vendo? É aqui. Isso que eu achei, assim, bem diferente. Tipo assim, quando você vai jogar, você mete a mão aqui, né? Pra jogar e tal. Aí abafa um pouco mais. Tô gostando muito. Ó. Tá vendo? Ó. Gente. E outra pra tirar foto, gente. Eu tô amando. A resolução dele é maravilhosa pra tirar foto. Pra gravar também. Tô gostando muito. É... Valeu muito a pena, tá? Ter comprado um Galaxy, tá? O Samsung Galaxy A20s. Amei, gente. Amei, amei. Amei, gente. Amei, gente. E aí, gente. Amei.